Boa tarde, galerinha do Dom Bosco Primeiros Passos, aqui quem fala é o professor de educação física, Alain. Vou estar passando alguns exercícios que vocês podem estar fazendo em casa, nesse momento que a gente está tendo que ficar de quarentena, tá? Vou começar mostrando o primeiro exercício, tá? Tem aqui uma ajudante aqui que vai aparecer no vídeo, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer é um aquecimento, tá? A gente vai fazer a elevação dos joelhos e correr no mesmo lugar. Aqui, ó. Correndo no mesmo lugar. A gente vai executar esse movimento de corrida no mesmo lugar, tá? Esse movimento a gente vai executar ele no mesmo lugar por um minuto, tá? A gente vai fazer intervalos de 30 segundos e repetir novamente por três vezes, tá certo? O segundo exercício é um exercício bem conhecido que é chamado pô de chinelo, né filha? Vamos lá. Exercício pô de chinelo. Os pés unidos, mãos coladas ao corpo, a gente vai abrir e tocar as mãos lá em cima, as pernas e tocar as mãos lá em cima, ó. Isso, ó. Tocando as mãos lá em cima. Sempre. Isso, a gente vai fazer séries de 15 movimentos, tá? 15 repetições. Vamos fazer 15 vezes. Dá um intervalinho de 30 segundos pra pegar o marzinho. E repetir novamente, fazendo assim três vezes o exercício, tá? O exercício três. A gente vai fazer, tá? Com os pés à frente, um pé à frente, um pé atrás, a gente vai alternar os pés e alternar nossas mãos, tá ok? Fazendo assim o pô de sapato. Ó. Isso, ó. Isso, ó.